Vai ser lançado daqui a pouco aqui em Brasília o Plano Safra 2016-2017. Também conhecido como Plano Agrícola e Pecuário, o Plano Safra disponibiliza recursos para financiar a agropecuária nacional. O objetivo é estratégico para que o país continue aumentando sua produção e garanta a oferta de alimentos de qualidade e com preço justo. Da safra 2011-2012 à atual, o volume de recursos disponibilizados cresceu de 107 bilhões de reais para 187 bilhões, um aumento de 75%. E o lançamento do Plano Safra 2016-2017 será transmitido ao vivo aqui pela TVNBR. E para a agricultura familiar serão 30 bilhões de reais na safra 2016-2017. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Nanias, que participou hoje do programa Bom Dia, Ministro, afirmou que o plano prevê juros mais baixos aos produtores, investimentos em assistência técnica e mais apoio à comercialização. Nós tivemos 2014-2015 mais de 23 bilhões. 2015-2016 quase 29 bilhões. E agora chegamos a 30 bilhões de reais destinados à agricultura familiar. Eu considero que, além do Programa Nacional da Juventude e Sucessão Rural, de políticas também voltadas para as mulheres na perspectiva da igualdade de gênero, e criarmos condições também específicas para que as mulheres possam permanecer no campo. Estamos trabalhando a questão dos quintais produtivos. Além desses avanços, eu quero salientar mais dois, que eu acho que são estratégicos. A implantação da ANATER, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que vai levar uma assistência mais constante à agricultura familiar, apoio tecnológico, desenvolvimento de novas pesquisas, também buscando a questão da agroecologia, da agroindústria, do acesso aos mercados. E a revitalização, digamos assim, a retomada em novos patamares do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, que chegou a 500 milhões. E nós sabemos que o PAA é um programa estratégico, porque ele garante o preço mínimo ao produtor, especialmente ao pequeno produtor, ao agricultor familiar, ao agricultor camponês, que precisa vender o seu produto por um preço justo. E na outra ponta, ele garante segurança alimentar a população brasileira. A entrevista completa do ministro Patruz Ananias, você assiste na reprise do programa Bom Dia, Ministro, às 5h10 da tarde. Não perca! Corumbá de Goiás recebe daqui a pouco a Tocha Olímpica. A cidade, que fica a 130 quilômetros de Brasília, será a segunda do país a receber o símbolo dos Jogos Rio 2016. No total, serão quatro dias de revezamento pelo estado de Goiás. A tocha percorreu 105 quilômetros na capital do país e demais regiões administrativas do Distrito Federal. Antes do revezamento nesta terça-feira, uma pira foi acesa com o fogo que veio da Grécia. O principal símbolo dos Jogos Olímpicos chegou ao país e a largada para o revezamento da tocha foi o Palácio do Planalto. Muita alegria para receber a tocha tem um significado especial. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a sediar os Jogos Olímpicos. Os grandes investimentos no esporte começaram com os Jogos Pan-Americanos de 2007. Durante uma década em que nós nos preparamos entre os Jogos Pan-Americanos em 2007 e o final agora dos Jogos Paralímpicos em 2016, nessa década, que foi a década de ouro do esporte brasileiro, nós conseguimos radicalmente transformar a situação do esporte brasileiro. Se depender do planejamento, o Brasil está pronto para fazer os mais bem-sucedidos Jogos da Modernidade. Os Jogos são brasileiros. O Rio está pronto para entrar para a história. O Brasil pronto para receber o mundo. Os primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos da América do Sul serão os mais inclusivos, economicamente sustentáveis e comprometidos com um legado visível, transformador. Ao comentar o momento político, a presidenta apontou a capacidade do Brasil receber os Jogos mesmo com instabilidades. O Brasil será capaz de, mesmo convivendo com um período difícil, muito difícil, verdadeiramente crítico da nossa história e da história da democracia do nosso país, saberá conviver, porque criamos todas as condições para isso, com a melhor recepção de todos os atletas e de todos os visitantes estrangeiros. Tenho certeza que um país cujo povo sabe lutar pelos seus direitos e que preza e sabe proteger sua democracia é um país onde as Olimpíadas terão o maior sucesso nos próximos meses. O ascendimento da Piro Olímpica foi na rampa do Palácio do Planalto. A primeira a conduzir a tocha foi a bicampeã olímpica e capitã da seleção brasileira de vôlei, Fabiana Claudino. A escolha marcou a vida dela para sempre. Fico super feliz de ser a primeira mulher, de ser a mulher negra que está representando aí, acho que é a minha raça. A população de Brasília saiu às ruas para receber a tocha olímpica. Nos próximos 95 dias, um dos principais símbolos dos Jogos Olímpicos vai passar por mais de 300 cidades de todas as regiões até chegar ao Rio de Janeiro no dia 5 de agosto, na abertura dos Jogos Olímpicos de 2016. Tanto atletas como torcedores estão na expectativa de que esta seja a melhor Olimpíada para o Brasil. Vamos lutar muito, nadar muito, correr muito, jogar muito. Vamos brigar por cada gota de suor ou cada milésimo de segundo, centésimo de segundo para a gente alcançar aí o melhor resultado para o nosso Brasil. Assistam, torçam de onde estiverem, porque energia positiva eu acredito que vale de onde vier. Todos os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil. Estamos preparados para atender as mais elevadas expectativas durante os Jogos. Trabalhamos muito para isso. Contamos com a conhecida hospitalidade e alegria do povo brasileiro. Assim, seremos, sem sombra de dúvida, nós, o povo brasileiro, os melhores anfitriões que as Olimpíadas já conheceram. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.